A Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria organizou um almoço-palestra com o jornalista, publicitário e empresário João Dória, no Salão Adolfo Bloch da Hebraica de São Paulo. Veja agora como foi este encontro. Como transformar a diversidade em oportunidade. Esse foi o tema do almoço-palestra com o empresário João Dória. Esse encontro, realizado pela Câmara Brasil-Israel, reuniu importantes empresários de dentro e fora da comunidade judaica. João Dória é uma figura única para nós, a comunidade judaica. Além de ser um comunicador impressionante, uma pessoa que tem uma penetração no meio empresarial única, o líder que ele preside tem no seu corpo mais de metade do PIB brasileiro representado. João Dória é um dos maiores amigos de Israel que eu conheço. Esteve conosco na viagem que nós levamos em 2011 dos empresários de Israel e foi uma atividade inacreditável. Resultado muito importante. Muitos contatos foram feitos, muitas aproximações. E o mais importante é que a divulgação da imagem de Israel com as conquistas científicas através dele foi algo realmente excepcional. É uma relação, eu diria primeiro, emocional, de coração, de muita amizade com Israel, com o povo de Israel e com as famílias que estão aqui no Brasil e lá também. Eu já estive duas vezes em Israel, foram momentos muito felizes da minha vida, ao lado da minha esposa. Agora eu quero levar meus filhos para conhecerem também e fico muito feliz de estar participando de mais um evento da Câmara Brasil-Israel. Há uma relação de amizade, uma relação comercial, econômica, mas principalmente de sentimento de vida. E por isso que mais uma vez eu estou aqui. Uma cena também que eu não me esqueço, Daniel Aliveira, a fase da dureza, 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 dureza. Já descontei essa fase nossa. Não tinha carne a gente comer, não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha salsicha, arroz. Durante o almoço, João Dória falou sobre o início da carreira, de que forma superou obstáculos, além do ótimo relacionamento que possui com a comunidade judaica e o Estado de Israel. Esse encontro reforçou o relacionamento entre importantes empresários brasileiros. Encontrar com personalidades do mundo local, o senhor Dória tem uma importância muito grande aqui, do aspecto político e empresarial, e é sempre bom escutar opiniões e pontos de vista. Além disso, essa Câmara tem um segundo aspecto, que também não é menos importante, de reforçar as relações de comércio e empresarial entre os dois países, está fazendo um trabalho muito bom, junto com o nosso adido comercial e econômico. João Dória Júnior é uma figura realmente extraordinária, que bom ele estar aqui hoje na Hebraica, na Câmara de Comércio Brasil-Israel, que ele prestigia tanto, e é uma pessoa da maior responsabilidade, responsabilidade, porque a sua entidade, o LID, tem hoje 1.672 empresas, as maiores do Brasil, filiadas ao LID, hoje existe LID no mundo todo, acabamos de regraçar no Uruguai, e a ligação de João Dória Júnior com o Estado de Israel, com o povo judeu, é de um amigo. É uma grande oportunidade, nós da comunidade, em nome da Câmara de Comércio, porque o João é mais que um empresário, o João é uma pessoa que congrega outras pessoas, ele é um modelo de organização, modelo de trabalho. Eu me sinto muito feliz de estar aqui junto nesse almoço, e eu acho que é em benefício de todos que aqui estão, ouvir um pouquinho das experiências que ele tem para contar. Acho muito importante, primeiro porque o Dória é uma referência para todos nós, ter a presença dele aqui, e fundamentando nossas discussões, ajuda muito no nosso dia a dia. E o networking que a Câmara faz, em relação à parte de Brasil e Israel, aproximando as empresas, é muito importante também, a gente espera colher frutos no futuro, já vem colhendo e vamos evoluindo.